Remédio Remédio Meu coração é moço Pra tanta dor de amor Resolve, decide, termina ou me assume Me diz que é só meu Com tanto lenga-lenga não vou Sem queixas nem juras de amor Me usa, me abusa, me cura Me diz que é só meu Outro do ar e no outro do ar Outro do ar e no outro do ar Outro do ar e no outro do ar Com tanto lenga-lenga não vou Sem queixas nem juras de amor Me usa, me abusa, me cura Me diz que é só meu Outro do ar e no outro do ar Remédio pra curar a dor Saudade é dura de amor Me usa, me abusa, me cura Me diz que é só meu